Quem nasce lá na fila A lua nascer mais cedo O sol na vila é triste Samba não assiste Porque a gente implora Sol, pelo amor de Deus Não vem agora que as morenas Vão logo embora A fila tem um feitiço sem farofa Sem vela e sem vintém Que nos faz bem Tendo um nome de princesa Transformou o samba Um feitiço decente Que prende a gente Lá em Vila Isabel Quem é bacharel Não tem medo de pamba São Paulo da café Minas da leite A Vila Isabel Da samba Eu sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Maldeste a parte, meus senhores Eu sou da fila Eu sou da fila Sei tudo o que faço Sei tudo o que faço Sei por onde passo Paixão não me aniquila Mas tenho que dizer Maldeste a parte, meus senhores Eu sou da fila Eu sou da fila Eu sou da fila E não vi nada disso A fila é tranquila Porém eu vos digo Cuidado Antes de irem dormir Deem duas voltas no cadeado Eu fui a fila ver o ar É conversa fiada Dizerem que o samba Na vila tem feitiço Eu fui ver para creio E não vi nada disso A fila é tranquila Porém eu vos digo Cuidado Antes de irem dormir Deem duas voltas no cadeado Eu fui a fila ver o ar Voredo se mexer E conhecer O berço dos folgados A lua nessa noite demorou tanto Assassinaram-me um samba Veio daí o meu pranto Eu fui a fila ver o ar Voredo se mexer E conhecer O berço dos folgados A lua nessa noite demorou tanto Assassinaram-me um samba Veio daí o meu pranto É conversa fiada Dizerem que o samba Na vila tem feitiço Eu fui ver para creio E não vi nada disso A fila é tranquila Porém eu vos digo Cuidado Antes de irem dormir Deem duas voltas no cadeado Quem é você que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpita infeliz Que palpita infeliz Salve está-se o salgueiro e mangueira Oswaldo Cruz e matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar Só quer mostrar Que faz samba também Fazer poema Lá na vila é um brinquedo Ao som do samba Dança até o arvoredo Eu já chamei você pra ver Você não viu porque não quis Quem é você Que não sabe o que diz Lá na vila é um brinquedo Eu já chamei você pra ver Eu já chamei você pra ver A vila é uma cidade independente Que tira samba mas não quer tirar patente Pra que ligar a quem não sabe Onde tem o seu nariz Quem é você Que não sabe o que diz Quem é você Que não sabe o que diz Meu Deus do céu Que palpita infeliz Salve está-se o salgueiro e mangueira Oswaldo Cruz e matriz Que sempre souberam muito bem Que a vila não quer abafar ninguém Só quer mostrar Que faz samba também Se a vidauber e mangueira Obrigado.